Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui três modos diferentes de fazer lavagem nasal. Com a xicrinha aqui, a lota, com a garrafinha famosa e com o sistema aqui, iota, que também são tipos diferentes de lavagem nasal. Você já fez com algum desse daqui? Conhece esses tipos de lavagem nasal? Você faz lavagem nasal todos os dias? Conta pra gente aqui nesse vídeo. Bora pro vídeo. Então vamos revisar aqui, você pode segurar e controlar com esse buraquinho aqui, você controla a vazão da água, coloca a cabeça pro lado, abre a boca e despeja aqui suavemente, ó. E faz a mesma coisa do outro lado. A vantagem desse daqui é que não tem pressão. Então as pessoas gostam muito desse tipo, principalmente as pessoas que sentem dor no ouvido. Esse aqui não tem risco de causar essa pressão no ouvido. Agora vamos pra esse dispositivo, que é o famoso iota, que ele é de forma aqui de jota também, né? E ele tem um aparelhinho aqui, ó, um botãozinho que você aperta em cima e a água desce por gravidade. Então pra quem tem dificuldade com a pressão da garrafinha, esse daqui é um ótimo dispositivo. Como é que faz? Cabeça pro lado de novo, abre a boca pra que não fique escorrendo pela garganta e aperta. E repete do outro lado. Muito bem. Agora a famosa garrafinha. Lembrando que se você apertar isso aqui forte, vai 5 metros. Então é um aperto suave, pra que ele não vá pro ouvido, pra que não causa dor no ouvido e que não vá pra garganta. Como que é pra fazer pra não ir pra garganta? Abre a boca, pende a cabeça e aperta suavemente. Vamos lá? Muito bem, pessoal. E aí, pessoal? Gostou dessa lavagem nasal? Bom, você já fez lavagem nasal? Já tinha feito algum desses três aqui? Você já tinha feito a lavagem nasal qual que você prefere? Com a garrafinha ou com o sistema Iota? Você já fez lavagem com seringa? Você já fez lavagem com os sprays? Contem pra gente qual a lavagem nasal que você gosta mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.